Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma especificação de uma moneyboard. Quero estar apresentando para vocês essa placa mãe da ASUS da P5L-D2-X, tá bom? Bom pessoal, suas características e especificações com processador de soquet LGA 775 para Intel Pentium Dual, Pentium 4 e também o Celeron, suportando a CPU Intel 45MM, multicore de última geração, pronto para a tecnologia da Intel da HT, que suporta o Ensan de Intel Speedstep, tecnologia Waste, tá bom? Bom, o chipset é Intel 945GC, Intel ICH7, o Frontside Boost é de 106800 e 533MHz. A memória, arquitetura de memória Dual Channel, duas entradas só que é de 240 pinos DIN, que suporta o máximo 4GB DDR2, 667, 533 e 400 não-ECC memórias sem buffer. Slot de expansão, possui entrada PCI Express X16, 2 entradas PCI Express X1 e 3 entradas PCI. O armazenamento é de CH7 Soul Bridge, uma entrada Ultra DMA de 16633, 4 entradas Serial ATA de 150 a 300, a LAN é PCI de 10 a 100 MB LAN. O áudio, áudio de alta definição ALC662, de 6-channel codec. Tecnologia de áudio Jack Detec, suporta a interface SPDF Wolt, entrada USB, o máximo de 8 portas USB de 2.0 e 1.1. Características especiais. A ASUS tem a CPR, CPU Parameter Recal, ASUS Quares Frame BIOS 2, ASUS EC Fresh, ASUS KFAN, ASUS CPU Lock Free, ASUS CPU Multiplayer e ASUS MLog. Painel traseiro. Possui uma porta paralela, uma entrada para PS2 para mouse e PS2 para teclado, uma porta COM, uma porta RJ45, uma entrada para SPDF Wolt, 4 portas USB de 2.0 e 1.1 e áudio de 6 canais, tá bom? Conectores internos. Possui um conector de áudio ASALIA de alta definição analógico do painel frontal, conector de invasão do gabinete, conector de caixa de som interno de 4 pinos, dois conectores USB de 2.0 que suportam 4 portas adicionais USB de 2.0, conectores de vintoinha de CPU SACHIS, CD-OUT de um conector, conector de alimentação de 24 pinos com IPS 12V e o conector de alimentação de 4 pinos ATX 12V, tá bom? Placa-mãe LGA 775, tá bom? Da marca ASUS e o modelo é um AP5LD, 2-X. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha e até a próxima, pessoal.